Olha só, minhas amoras, meus amores, vocês gostam de arte? Vamos falar de arte, então? O artista plástico Alexandre Fernando, que faz pinturas lindas e está expondo as suas obras no Shopping Avenida Center. Mas hoje é o último dia da exposição. Então, olha só, você dá um pulinho lá. Desde os lindos olhos azuis de Gisele Bündchen até o olhar mais zangado do Seu Madruga. O artista plástico Alexandre Fernando retrata os rostos de figuras famosas, usando e abusando de muita criatividade, cor e autenticidade. O artista maringaense que expõe as suas pinturas no Shopping Avenida Center, nesse mês de novembro, conta um pouco das suas inspirações. Bom, eu sou publicitário, sou diretor de arte, e com essa apreciação das artes, eu fui buscar como que os pintores olhavam, os períodos, as épocas. Eu estudei bastante sobre o renascentismo, estudei também sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. E também estudei a história de pintores recentes, na questão do Van Gogh, do Picasso. E eu observei o quê? Que essas pessoas, eles conseguiam transmitir, nas cores, emoções vívidas para a gente. E hoje eu consigo me inspirar mais na pop art, né? Um realismo espontâneo, que é uma técnica utilizada hoje por um australiano. Então eu consigo me espelhar bastante nesses pintores, né? Alexandre é um artista plástico que utiliza em suas telas a dualidade de tons quentes e frios. Tudo com a intenção de passar uma mensagem nas suas pinturas. Se eu tento passar para as pessoas, tudo que esse personagem que eu vou pintar, ele representa. Nesse caso, é o Daniel Craig, James Bond. Então é uma pessoa altruísta, né? Uma pessoa de negócios, rápida. Ele tem toda uma ação no quadro. Fora isso, ele é o conhecido como macho alfa, né? Então ele sempre está aquém da postura de um homem tradicional. Além de James Bond, o artista plástico, também retratou outras figuras famosas. Duas de suas escolhas recentes foi pintar dois personagens marcantes de novelas da Record. Nessa obra Jesus, ele tem dois tons, né? Um azul e um vermelho mais escuro, com amarelo queimado, e um ocre. Para passar o quê? A dor, o sofrimento que ele teve, né? As angústias. Todo um trabalho que ele fez para levar as boas novas a todas as pessoas. E o lado azul, esse lado altruísta, esse lado que ele conseguia ver as coisas mais de cima do que as pessoas elas viam. Então ele sabe muito mais dessas coisas do que nós, né? Os humanos. E você também teve essa mesma busca em um outro personagem muito importante que você achou que realmente era legal retratar. Tem até uma história bacana com relação ao próprio ator. Conta um pouquinho para a gente isso. Isso. Esse outro aqui é o Rei Davi. O ator foi o Leonardo Brício. Ele fez essa novela em 2012. E eu gravei essa exposição aqui outro dia e marquei ele no Instagram. E ele viu a publicação com o nome dele marcado e entrou em contato comigo. E na conversa ali eu fiquei de enviar essa imagem desse quadro para ele, né? Então esse quadro vai ser despachado para ele. Esse aqui já tem do ano. O artista Alexandre busca em suas pinturas expressar o espontâneo realismo. Mas não é somente essa técnica que ele usa, não. A gente também tem alguns quadros, alguns exemplos para vocês do cubismo, né? Alexandre, conta um pouquinho para a gente. Esse aqui já são um estilo diferente. E o tempo foi outro também. É muito mais tempo para fabricar esses quadros. Conta um pouquinho para a gente. É isso mesmo, Raíssa. Essa técnica aqui é o cubismo. Utilizei para pintar esses quadros tinta óleo. Diferente do outro, que é o acrílico. A tinta óleo tem um tempo mais demorado para a secura dela. Vai de um mês a dois meses para secar um quadro desse. E é interessante que nessas obras aqui a gente sempre tenta utilizar o estilo mais catedrático da coisa. Que é aquela pintura mais que a gente aprende nas escolas. Então tem a luz, tem sombra, né? Tem a questão do volume. E o cubismo que o Picasso, o mestre, que deixou para a gente esse estilo. Então a gente tenta colocar luz, tenta colocar essa sombra, mas só que de uma forma onde as pessoas vão gostar. Onde as pessoas vão sentir o impacto e de alguma forma elas vão serem emocionadas por uma obra de arte. Porque o que eu tento passar nas obras de arte é isso, é um tipo de emoção. É a vitalidade, é a ação, é o envolvimento. Para mim, a pessoa, quando ela se depara com uma obra de arte, de alguma forma eu tento impactá-la. Vocês viram que lindo o trabalho dele? Até hoje no Shopping Avenida Center. Vale a pena passar lá, tá bom?